E aí galera, vamos continuar aqui a segunda parte da missão Onde na primeira parte que eu postei o vídeo, no finalzinho lá, você acaba caindo na água Você vai continuar a partir daquele ponto da água, tá? Onde você entra lá na base, lá pra tentar desventar o que tava acontecendo lá O vírus acaba fugindo de controle, fora de controle Então aqui ó, na descrição tem o primeiro vídeo Aqui agora o segundo episódio Eu achei o terceiro episódio, vou testar, se tiver tudo ok Eu compartilho aí com vocês, tá? Esse Cleomod aqui é muito bom Mas pra funcionar ele corretamente, você precisa ter o GTA San Andreas 100% originalzinho, tá? Quando eu falo originalzinho, é sem modificações Sem Cleomod nenhum, nem o Mix Sets eu tô utilizando aqui pra não dar erro Que eu não sei o que pode ocasionar erro Então, remova todos os Cleomods Todos... Tanto na pasta Mod Loared, quanto na pasta Cleo Direto lá Se tiver Cleomod lá Até os que aqueles de selecionar roupas, selecionar armas e qualquer coisa lá Removam Gol de mod, tudo Remorra porque o jogo aqui é... Nessa Missão 2 aqui é meio frescurento Pra poder reconhecer, tá? Então o carinha aí ó Cansado depois da queda Começa a receber aí pelo rádio dele aí Informações do comandante dele aí Isso é o que eu tô deduzindo Olha o raidinho apitando Olha o fone de ouvido na orelha dele, né? E recebendo informações de que viu o suspeito Eu acho que ele viu o suspeito com a maleta Com o vírus roubado, né? Depois da explosão lá, tudo E a última vez que ele foi visto É ali na marcação do mapa ali E eu vou ter que ir lá pra investigar Então vamos indo E lembrando aqui Manter o GTA totalmente original E o que eu estou utilizando É o livraria Cleo 4.1 Aquele mesmo livraria que tem lá no meu blog Lá pra fazer download Que eu sempre deixo 4.1 Tá? Se você quiser testar o 4.3 Vocês podem testar Mas funcionou perfeitamente Sem erros Até o final da missão Com o livraria Cleo 4.1 Tanto que esse livraria Cleo 4.1 Desativa muitas funções do meu GTA aqui Onde eu não consigo nem aumentar A resolução O máximo da resolução que eu tenho aqui 1.050 pixels Não vai pra 1.080 Full HD Por isso que tá cortada a tela aí Com esses cortes pretos aí Nas laterais O launching também influencia Eu acho Manter o launch original Eu vou testar aqui o compacto Pra ver o launch compacto Pra ver se ele funciona de boa Então vamos lá no ponto lá Onde eu vi o suspeito Lembrando Eu só tenho aqui Só um pack de texturas Um pack de armas E só Não instala em pack de pedestres E nem pack de veículos Nem nada Eu tenho um pack de áudio também Que funcionou de boa aqui Mas a prioridade alta É do mod do zumbi Que aumenta lá em 100% Lá no mod loader Tá? O resto pode deixar tudo 50 Então chegando aqui no local Onde o comandante mandou vir aqui Eu acho que ele mandou Verificar aqui, né? Suspeito Nessa o comandante vai passar Um radiozinho aí pra ele Falando que vai tentar Arranjar a arma pra ele Eu acho Pra ele poder esperar Nessa ele vê esse cara correndo Aí ó Um suspeito correndo Então o comandante pediu Pra ele esperar Nessa que ele vai esperar Ele vai investigar aqui Vamos investigar Aí o comandante já liga de novo Falando que conseguiu uma arma Pra ele, ó Tá em cima do telhado ali Então o suspeito já foi embora Então vamos voltar pra pegar E pra pegar a arma Você vai ter que subir os telhados aqui Ó Aqui onde tá mais baixo Sobe aqui Sobe aqui Vai, 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 vai Tem que ter paciência pra subir aqui Sobe Certo Vamos ver se eu consigo pular Aí Aê Agora vai pro lado De um prédio pro outro Encosta aqui no beiral Dê um leve toquezinho No pulo Pra ele cair aqui em cima Caiu aqui em cima Dá uns leve toquezinho Pra ele ir um pouquinho pra frente Aí você pula Opa Já era Pega a arma Olha lá Já apareceu até um veículo pra você Ó O comandante já colocou aí também Te informando onde tá as localizações Pra você seguir Em diante A sua investigação lá O comandante vai falando onde Foi visto o suspeito pela última vez Eu acho Pra você seguir Aí no mapa ali já aparece os pontos Vai indo pra tal lugar Que ele foi pra tal lugar Foi visto na última A última vez em tal lugar Então vai pra lá Então ficou indo Olha que bacaninha Essa animaçãozinha aí Automático Continua segurando o acelerador Pro carro poder andar Viu Por isso que eu falei Que não pode alterar os veículos Porque ele coloca esses veículos Pra não dar nenhum erro Tá Mantém os veículos Tudo original Continua andando A gente tá falando que viu O veículo Suspeito pela última vez Com a maleta Em tal lugar Opa Nessa eu acho Que aquele carinha Que passou Já deu a maleta Pra outra pessoa Eu acho É porque eu não traduzi Isso aí Tudo russo Mas é o que eu deduzi Só um russo mesmo aí Alguém que tiver paciência Pra traduzir Pode falar Pode falar o que que tá acontecendo Olha os zumbis no meio da rua Olha só que bacana Pendurado Você vê até o bigolinho Do zumbi Caiu Vamos embora Opa Agora lascou Acabou Tá Fundeu Tá pescando Porque eu Desativei todas as modificações Não tem mixets Não tem nada Nem o streaming fix Tem o streaming fix Mas é o original Que já vem no mod aqui Nesse mod aqui Que é antigo né Na época do streaming fix Vamos até lá Então ele já viu ali A localização Onde o cabra entrou Tem que ir atrás dele Tá quase chegando aqui Tá quase chegando aqui Mas parece que Parece que alguma coisa deu errado E eu vou ter que ir lá atrás A única arma que eu tenho Prestem atenção 60 tiros Isso vai ser muito importante Isso vai ser muito importante Você sempre vai ter A shotgun Aqui Com 60 tiros Aqui nesse ponto Apareceu esse menu Vocês apertem Y para salvar Ou aperte a tecla N de navio Para negar o salvamento Apertei o Y E eu já salvei Aparece aqui a primeira opção TDA Eu posso salvar de novo Aqui Você salva Altamente recomendável Você salvar Qualquer coisa Você dá um Um load game ali Porque aqui vai ser treta Tá Então aqui eu já sei Onde é que tem que ir Então Continuando aqui Você vai ter 60 tiros Com a 12 Então Vocês tem que ser Muito bom Nos tiros E muito rápido Porque vai vir Uma horda de zumbis Muito grande Você vai somar mais uma Olha Já apareceu Dois E eu vou tentar demonstrar Uma coisa aqui Para vocês Deixa eu ver se esse cara Me dá um soco Só para você ver A quantidade de sangue Que o zumbi tira Olha aí A quantidade de sangue Olha a barra de energia Até onde foi É porque O único Cléomod que eu tenho aqui É o de regenerar energia Que não bugou O jogo Por isso que eu mantive O real Vou ver Mas Um soco Que esse zumbi dá Você viu O tanto de sangue Que já Tira de você Então Você já viu O nível de dificuldade Que vai ser O bagulho Então olha aqui Outra coisa Se você adicionar Pac de pedestres Alguns skins Alguns skins de cenário Igual esse aqui Pode não aparecer E acabar travando O jogo Então não utilize Pacote de pedestres Tá vendo Um cara morto Aqui caído no chão Que os zumbis mataram E é por aí Então Então Como eu disse Alguma coisa Deu errado O vírus Acabou escapando Aqui Os zumbis Aí Acabou Falhando Tudo Aqui Aquele carinha Lá Suspeito Deve ter entregado Para outra pessoa E outra pessoa Tá por aqui Foi vista por aqui Olha os zumbis Subindo aí As escadas Tem que ser muito bom Deixar eles encostarem Em você E tiros certeiros Na cabeça Tá Sempre na cabeça Se for no peito Pode ser que Você tenha que gastar Duas munição Porque as munição Tem que ser controlada Do começo até o fim E outra coisa Eles são os zumbis Às vezes Mesmo depois Quando você mata eles Olha o tanto de Mosca em cima dos corpos Olha que bacana Mesmo depois Que você atira neles Eles ainda Continuam vivos Por alguns milésimos De segundo Então Cuidado para não Levar porrada deles Mesmo depois de mortos Tá Então ó Vamos lá Fica em todos os pontos Olha ele vivo Olha ele vivo Demora um pouquinho Pra cair Tem que ficar ligeiro Com isso Olha dois tiros E não morreu Olha o cara vivo Olha ele em pé Pronto pra dar um soco Tem que ser ligeiro Vai ser no zumbi mesmo Olha o soco Tem que sair de perto Muito ligeiro O cara vai aparecendo De todos os lugares Sai daí Sai daí O problema é o soco Não é o chute Tá O chute É um golpe normal O soco Que é o que arranca Metade do sangue Sai pra fora Caralho 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 Adrenalina pura Ih Ainda tá aqui Toma Apareceu o nome Embaixo Aí ó Continua Então tem que Verificar aqui Vocês vão ter que procurar Ele pede pra você ver Aqui Tá vendo Esse carinha aqui ó De azul também De óculos Aqui ó Se colocar A pack de pedestres Eles não Vão aparecer Então tem que manter Original O que que eu tinha Que fazer aqui É Você vai poder Verificar aqui ó Ah Aqui é uma outra miss Outro combate aqui ó Esse combate Desse cara aqui ó É aquele Ó o corpo aqui também ó Que aparece E Esse combate aqui Que é o foda Esse carinha aqui É foda Quando você chegar Naquela porta ali Ele vai aparecer É um carinha Do Do Resident Evil Que eu esqueci o nome Dele Se é Hunter Eu não me lembro Faz tanto tempo Mas eu só consigo Matar ele ó Utilizando o mouse Eu matei Todos os zumbis Utilizando o controle ó A câmera fica até travada Então deixa eu Movimentar o mouse Aqui ó Só com o mouse O bicho é foda Mas eu vou tentar Acertar ele aqui ó Esse carinha aí Olha aí Esse cara é foda Mais difícil Que os zumbis Tudo junto Primeira coisa Pegue o colete Se esconda Ele vai ficar jogando Bombas de fumaça Deixa eu tentar Colocar aqui Às vezes atrás do muro Não pega o tiro em você Também não pega nele Se tiver muita fumaça aí Vocês esperem a fumaça Acabar escondida Atrás da parede Ou atrás das colinas Colocou uma faca Na sua mão Tá vendo Agora você tem uma faca Vai lutar com ele O pior é que quando você Não tem mira Pra ele Não tem como mirar Não tem como mirar attempted Mas eu já sou Agora você tem a fumaça Então tem como merita Você tem que viver